Fala galerinha, aqui é o Ronald do departamento comercial da Apollo Trailer. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho a respeito do Apollo 3000, o trailer da linha Fit, que é o nosso trailer mais leve, um trailer pra duas pessoas, um trailer possível de ser rebocado por carros menores. Ele já está contando com a nova adesivagem externa, toda a linha 2025, mudanças internas e externas. Na parte externa temos apenas mudança de adesivagem, o design do trailer é o mesmo. Ganhamos apenas o design 2025. Na parte interna que eu vou mostrar pra vocês, temos algumas mudanças de características de ar-condicionado, de recorte de móveis, de iluminação. Vamos conhecer? Pessoal, olha só, conhecendo a parte interna do Apollo 3000, da nova linha 2025, nós tivemos algumas mudanças. Lembram que nós tínhamos o ar-condicionado split, que ficava justamente nessa posição? Agora não temos mais, nós ganhamos mais armários, o desenho dos armários se modernizaram, nós estamos com nova linha de cores, de acabamentos. E o que nós ganhamos aqui nessa linha Fit? A possibilidade de escolha entre ar-condicionado, quente e frio, de teto ou climatizador. Climatizador, é isso mesmo. O preço padrão hoje da linha Fit, ele vem sem nenhum tipo de equipamento, vem uma clarabóia ventilada aqui nessa posição, e você pode escolher entre colocar o ar-condicionado de teto quente e frio ou o climatizador. O trailer, ele continua com a mesma planta, mas está com novos desenhos, novas cores, o tampão aqui combinando no estilo de móvel, de mobiliário interno, trazendo leveza, como se nós estivéssemos num ambiente de sala. Esse trailer Apollo 3000 está extremamente aconchegante. Olha só o banheiro dele, que legal, os novos padrões aí 2025, de acabamentos, de recorte de móveis, de iluminação. Um trailer pequeno, leve de ser rebocado, mas extremamente moderno, sofisticado. O trailer ideal para você realizar as suas viagens em um Apollo 3000. Bora! Tchau, tchau!